Eu acho que o mínimo que os jogadores podem fazer, ainda mais esses jogadores que estão tendo oportunidade de jogar, quando sempre tem estado na reserva, eles tinham que abraçar essa possibilidade, essa chance, com um pouco mais de vontade, afinco, e o que a gente viu foi um time sem vontade nenhuma, que não chuta, salvo a falta que o Guerreiro cobrou muito bem, diga-se por sinal, mas também lembrando que não foi uma das melhores partidas do Guerreiro, talvez pelo conjunto da obra, o Geovânio ainda não provou a que veio, muito mal o Geovânio, o Rômulo provando que parece que não veste a camisa do Flamengo, é incrível, o Matheus Sávio, já não é a primeira vez que entra, ou até que o Flamengo utiliza ele como titular, e que ele não vai bem, não gosto de ficar cornetando garotada, mas eu acho que não era momento, então eu acho que o Rueda errou, eu acho que era para ter colocado o time o mais titular possível, o que seria o mais titular possível? o Everton tem que jogar, o Diego tem que jogar, o Berrio tem que jogar, e pelo menos ou o Juan ou o Hever com o Rodolfo, porque não dá para jogar com o Rafael Vaz, se ele tivesse colocado esses 4 jogadores que eu falei, o Juan é um pouco mais velho, um jogador que tem que poupar para ele não ter algum problema, jogava Hever e Rodolfo, o Berrio entrava jogando, e aí no segundo tempo podia entrar com o Vinícius Júnior, no lugar do Matheus Sávio, é isso então, deixe seus comentários, desculpem essa congestão que eu estou, essa forma que eu estou falando, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Onde esteja sempre estarei contigo, com meu manto sagrado, minha bandeira na mão, o Baracá é nosso, vai começar a festa, dale 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 oh, dale 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 oh, dale 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 oh, e aí no segundo tempo é o que eles fizeram, eles viraram o microfone para o campo, eles viraram, vieram aqui, viraram o microfone para o campo. Onde esteja sempre estarei contigo, com meu manto sagrado, minha bandeira na mão, o Baracá O Baracá é nosso, vai começar a festa Olha lá, olha lá, estão botando música alta da torcida do Botafogo pra cima da gente E eles não estão cantando, olha Não é deles, olha Não é deles Olha, não é Olha, é daqui o barulho Eles estão caladinhos lá Estão caladinhos lá Estão caladinhos lá